Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem, estou na Arábia Saudita, hoje são 30 de outubro, aproximadamente 3 horas e 50 da manhã. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos, um dos suspeitos de ter executado a Marielle, teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa, no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, 17h10, e autorizou então a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira, geralmente, o parlamentar está em Brasília, 17h10, eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara, presença 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36, e tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí, esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. E o seu governador Witzel, que isso explique agora como é que ele vazou esse processo. O que que chega isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que que parece? Que ou o porteiro mentiu, ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu e assinou embaixo em confiança ao delegado ou àquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma. O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Processo que corre em segredo de justiça, de repente, vaza. E vaza para quem? Para a Globo. É sempre a Globo a dar furo. A Globo diz na matéria que teve acesso a uma planilha, a uma folha de anotações da portaria. Não é verdade. Tive acesso ao processo e foi em cima dessa planilha. Bem, constrói a narrativa e me coloco como suspeito de ter participado ou ser um dos mentores da morte da senhora Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Bem, a Globo diz que as minhas digitais estavam aqui em Brasília. Ela não nega isso aí. Mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Ah, será que esse dedo no painel aqui, né, não foi algo, teria sido algo que não foi, não correu dentro da normalidade? Sempre fica essa suspeita. Qual a intenção da Globo fazer isso aí? Nós estamos vendo problemas ocorrer na América do Sul, tá? É no Chile, eleição na Argentina, já temos na Venezuela já há muito tempo, Bolívia, Equador, Peru, tá? Problemas. Será que a Globo tá criando, quer criar um fato, uma narrativa de que eu deveria me afastar ou que o povo deveria ir à rua pra pedir meu afastamento? Tem de vista os indícios que acontecem sobre o caso Marielle agora? É o tempo todo isso. Na questão do Flávio, por exemplo, eu não quero discutir a questão do Flávio, tá na mão da justiça, ele tá fazendo, tá se defendendo, que tem que se defender, porque o filho do presidente vai levar pancada o tempo todo. A mesma coisa, o caso do Flávio, que não queria tocar nesse assunto, mas o sigilo fiscal e bancário tem que ser quebrado por ordem judicial e ponto final. E foi quebrado, sim, por um e-mail do MP do Estado de Janeiro para o COAF. Ele não tem que se defender? Estão investigando outro filho também, meu. A mesma historinha. A revista Época publica uma matériazinha fajuta lá qualquer, inventa uma historinha qualquer, às vezes com algum fundo de liberdade também. E o que o MP faz? Investiga todo mundo no gabinete, a mãe do meu filho, investiga todo mundo, quem tá do lado, vizinho, todo mundo. E daí tenta construir uma narrativa pra buscar constranger a minha família. E digo mais, senhor governador Witzel, também dizer aqui, veja que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com o Flávio Bolsonaro, meu filho, o tempo todo colado com ele. Ao chegar à presidência, a primeira coisa que o senhor fez foi transformar-se em inimigo dele. Por quê? Porque o senhor quer disputar a presidência em 2022. Legítimo, nada contra isso. Mas, para chegar lá, pelo que tudo indica, o senhor tem que destruir a família Bolsonaro. Destruindo aquilo que nós temos de mais sagrado. É a nossa conduta, a minha conduta de combate à corrupção, de honestidade. E esses inquéritos, esse conduzido pela Polícia Civil, no caso Mariela, deixa muito claro, eu não quero bater o martelo, mas deixa muito claro que algo errado está na condução desse processo. Eu estou à disposição para falar com esse advogado. Esqueça que eu sou presidente da República. Eu gostaria muito de falar nesse processo. Conversar com esse delegado sobre esse assunto, para começar a colocar em pratos limpos o que está acontecendo, na verdade, com o meu nome. Por que querem me destruir? Por que essa sede pelo poder, senhor governador Witzel? O senhor tem todo o direito de disputar uma eleição presidencial? O senhor, quem tiver acima de 35 anos no Brasil, mas o seu objetivo é nos destruir. É o tempo todo assim. Pelo que tudo indica, esse processo, no linguajar popular, está bichado, o da Mariela está bichado. Eu não sei se seria o caso federalizá-lo. Se bem que poderia ter um problema também, né? Como é que pode federalizar se a Polícia Federal tem dificuldade para desvendar? Quem tentou matar o Jair Bolsonaro? E vai federalizar o processo. E um falar da vez que eu estaria exercendo influência sobre a EPF para me tirar do caso Mariela. Acho que tem que continuar no Rio, sim. Tem que continuar no Rio, mas que tem que ter uma supervisão. Peço ao Conselho do Ministério Público que supervisione esse processo, o meu e o do Flávio. E vejo as ilegalidades. Estou investigando também meu filho Eduardo, ou Carlos, melhor dizendo. Informações da minha família no Vado Ribeira, pessoa pobre no Vado Ribeira. Foram investigados também por pais da Receita do Estado. As informações chegaram para mim. Para que isso? Há pouco esculacharam a avó da minha esposa, que foi presa por tráfico. Foi presa sim por tráfico. Uma senhora que está com 80 e poucos anos de idade. Faz a covardia com ela para atingir a minha esposa, que tem um projeto social maravilhoso. O que a minha esposa tem a ver com a avó dela, que foi presa sim por tráfico? Também a acusação da mãe da Michelle, que teve problema na justiça com facilidade ideológica. Teve sim problema, mas porque essa exposição, a mesma Revista Época, é a fonte das mentiras, dos fake news contra a minha família. Revista Época fez umas 10 páginas, umas 10 páginas, com a minha nora, que é psicóloga. O cara se diz gay. Ou se é gay, não sei. E tenta o tempo todo levar a condução do processo, mas estivesse cometendo um crime ao prestar auxílio psicológico a alguém que o procurou. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da condição de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo? O tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim? Nem ela. Se vocês tivessem o mínimo de decência por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderia divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com o laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro em outro estado, o que nós temos a ver com isso? Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara e vem o nome Jair Bolsonaro logo depois, o tempo todo, como se eu fosse aquela pessoa onipresente que sabe tudo o que acontece dentro do partido. Eu só peço uma coisa pelo meu partido, em especial aqueles que se elegiam usando o meu nome, que eu emprestei acreditando que vocês fossem honestos. E essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência, porque vai dar problema nas contas do partido. E se eu não tivesse tomado providência, sabe quem ia pagar o pato? Segundo a TV Globo, eu ia pagar o pato. Eu ia ser acusado de desvio do partido. Então eu quero transparência. Nada a mais além disso. agora querer me vincular. A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro coitado. Eu quero até isentar o porteiro. Eu tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões. 1710. 1741. Eu marquei presença. Eu não posso em 31 minutos ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu está em Brasília. Pelo amor de Deus. Vocês estão com a cabeça. Vocês não têm juízo. TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavo bilhões de estatais. Bilhões mamavos de estatais. Publicando balancetes de estatais, de bancos oficiais, anunciando o Léo do Nobre para vocês. Os Correios anunciando que entregava a casa. Precisa o Correio no Seca e entregava a casa. Só o Correio e entregava a casa no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado. Não pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem está do meu lado. Não tentaram incriminar o Elen Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo é o Elen Negão, outro hormônio. Já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha. Eu sou o presidente da República. Mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós. Amanhã eu tenho encontro com uns 300 empresários aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Esvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem, TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim no ano passado sobre o regime militar. A minha eleitão recebeu aí o Voz do Além para psicografar ali o senhor Roberto Marinho. O que vocês querem? Destruir o Brasil? Nós vamos resistir. A verdade está do meu... A verdade está do meu lado. Eu quero servir a minha pátria como presidente da República. Ainda bota uma dúvida. O porteiro ligou para a minha casa na quarta-feira. Ou teria ligado, né? 17,10. Falou com o homem com voz parecida com a minha. Raramente a minha esposa recebe parente ou amigo na nossa casa quando estou fora de Brasília. Querem botar uma dúvida ainda no tocante a isso? Poderia ter algum problema com a minha esposa? Pelo amor de Deus! Quem vocês pensam que são? Eu sei quem vocês são. Vocês são canalhas. Patifes. Não são patriotas. Não pensam no Brasil. Aceito críticas e erro. Aceito críticas e erro. Peço desculpas. Corrigem. Siga em frente. Sou humano. São quatro da manhã aqui. Vou me preparar. Porque vou ter que tentar dormir. Vai ser difícil. Para enfrentar 300 empresários que querem investir no Brasil. Não passaram a investir no TV Globo. Porque vocês apoiavam. Vocês apoiavam o governo de plantão. Em especial do PT porque anunciava poupou bilhões de reais no sistema Globo de televisão. Até dinheiro do Senac foi para pagar palestra de gente como Merval Pereira da TV Globo. E daí o que ele faz? Recebe lá 300, 400 mil no ano dando algumas palestras. Fazem o quê? Defendem o PT ou aliviam as críticas. Esse jornalismo que vocês fazem. Jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Vocês escolheram uma família 24 horas por dia. Só promovem o que está dando errado. Não tem respeito com ninguém. Defendem bandidos e criticam policiais. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice em TV Globo. Uma canalice. Fazer uma matéria dessa no horário nobre. Colocando sobre suspensão. Que eu poderia ter participado da execução da Maré de Franco. Do PSOL. Não tem o curral eleitoral no Rio de Janeiro. Nunca tive. Voto espalhado. Nunca tive. Em 2014 tive quase 400 mil votos. Vim candidato a presidente da República sabendo dos problemas. Mas não esperava que a patifaria fosse tão grande assim. Sabia o que enfrentar. É um desgaste para a família. É um desgaste para todo mundo da minha família. Todo mundo é suspeito da minha família. Eles querem prender um filho meu. Quando prender um filho meu, vão estar satisfeitos. Quem sabe agora ele capitule. Venha conversar conosco. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Porque o processo de renovação e concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto. Tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês. Nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continue fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua a TV Globo. Ou seja, perderam a credibilidade no Brasil. Não se cansam de passar vergonha. Mais ainda, a Délio Soltis está aqui na Arábia Saudita. Por que não abriram um link ao vivo e te convidar? Olha, vai ter uma reportagem agora sobre o Mário Franco, seu presidente. E o senhor vai falar do teu nome como um dos possíveis executores. Diz que foi na tua casa. O porteiro falou com uma voz que seria a tua, por isso a tua visão entrada. Por que não falou comigo? Ligaram em cima da hora para o advogado do senhor Fred. Em cima da hora. Foi correndo para a TV para falar alguma coisa. Foi gravado. Fala ao vivo, pô. Fala ao vivo. Falei para ele que o que eu sabia, né? Que o processo seria justiça. Eu não tive acesso ao processo. Mas eu quero falar sobre esse processo. Senhor governador Witzel, eu quero falar sobre esse processo. Chegando, vou chegar na madrugada de quinta-feira. A partir dessa madrugada, seis da manhã, quinta-feira. E estou à disposição de vocês. Senhor delegado, eu quero te ouvir. Eu quero lá nos teus olhos. E que ele se não faça pergunta para mim. Eu quero te responder. O senhor vai tomar termo? Pode tomar termo. Eu vou ler. Diferente do porteiro. Eu tenho pela do porteiro, que acredito que o porteiro tenha sido vítima de uma farsa também. Quero ler o que está escrito lá. E daí vou pedir aqui. A minha parte deixe de ser segredo de justiça. O meu depoimento pode ser aberto. Mas eu quero, senhor delegado. Que o senhor entre em contato comigo. Delegado, a Polícia Civil de Brasília. Entre em contato comigo, primeiramente. Para a gente botar a termo. E buscar realmente a solução de quem matou o Mariela. Do outro lado, eu espero que a Polícia Federal chegue à conclusão. Não é fácil. Recorreça o trabalho da Polícia Federal. Não é fácil. Nós também queremos saber quem mandou matar Jair Bolsonaro. Que alguém achar que foi da cabeça do Adélio. Está assustando. Se ele fosse maluco, tinha passado mais gente. Certo? Teve aquele caso que alguém tentou entrar com o nome dele na Câmara. O álibi perfeito. Quatro advogados. Em 24 horas, quatro advogados. Aparece... Quatro advogados aparecem para defender o Adélio. Um falou que era por questão humanitária. Por questão humanitária. Eu com 25 centímetros. Uma facada na barriga. Que por milagre. Eu não morri. Deus quis que eu não morresse. Mas que arrebentou com o meu intestino todo. Botei a bolsa de colostomia. Quatro cirurgias. Muito sofrimento. Estou com uma tela agora de 25 por 30 na barriga. Marcelo. Acredito que a Polícia Federal vai chegar a uma solução. No meu caso, acredito. Espero que o TRF1 permita que a Polícia Federal analise o telefone do advogado que foi preso. O titulo do advogado. Ninguém quer saber o método, a defesa do Adélio. Até porque não existe mais defesa. Nós não recorremos na época. Eu resolvi, falei com o advogado, não recorra. Porque se recorrer, vai que a gente ganhe a causa. Ele não seria maluco, né? Poderia ser julgado, ia pegar uma pera pequena, que é tentativa de homicídio. Estaria na rua. Talvez preparado para executar um parente meu. Porque para me enxergar a mim vai ser difícil agora. Pode até enxergar a mim, né? Tem várias maneiras. Mas vai ser mais difícil, dado a parada de segurança que eu tenho. E familiares meu não tem. Ou é precário. Então o Adélio está condenado a viver a vida toda no manicômio judicial. Eu espero que o TRF4, não vou interferir, não tenho como interferir em lugar nenhum. Mas está julgando isso aí. Que decida para que seja analisado o conteúdo do telefone do advogado. Por quê? Porque se houve alguma troca de informações no registro telefônico, no telefone desse advogado, com o Adélio, é sinal que ele não é advogado no Adélio. Ele é coautor. Ele é cúmplice. Ele faz parte da cadeia. E quem mandou ele matar? Vocês lembram do caso Santiago? No Rio de Janeiro, o jornalista? Colega de vocês, até vê? Que o Rojão, disparado por dois moleques, bateu na nuca e ele perdeu a vida? Imediatamente aparecendo dois advogados para defender o dois moleques. Por qual partido político? Divulguem. Qual partido político? Será que vocês não sabem? Por que protege esse partido político? O Adélio foi filiado ao PSOL. O Adélio foi filiado ao PSOL. Não é muita coincidência? Em 20 minutos entra o Jornal da Record. Então, a gente volta a conversar. Então, daqui a pouco tem o Jornal da Record. Peço que vocês assistam. Me desculpe aí a maneira como... Exaltado, porque chega um limite. Eu sou ser humano. Eu tenho filhos. Filhos meus sofrendo. Por causa da TV Globo. Por causa da forma como são conduzidos inquéritos. Se pega uma notícia e roda a pele em Jornal. De repente, investiga a vida de todo mundo que está ao teu lado. Familiares, empregados, todo mundo. E começa a criar narrativa em cima disso aí. Qual a intenção de desgastar o governo federal? O que vocês ganham? Eu sendo um governo fraco. Não é que vocês não vão me pegar. Vocês não têm no que me pegar. Aí fica inventando essas patifarias. Como inventaram aqui essa questão. TV Globo. Vocês tiveram acesso a um processo que segue em segredo de justiça, né? Vocês têm que ser investigados no tocante. É isso. Assim como do Flávio, segredo de justiça também. O meu caso também. Outros filhos meus estão sendo investigados. Parentes meus, pobres do Vado Ribeira, estão sendo investigados também. Quem está do meu lado também sendo investigado. Qual a intenção de vocês? Conseguir, através de faças, uma possível condenação de um filho meu? Esse é o orgasmo da TV Globo. Ver um filho meu preso? Ver um irmão meu preso? Ver um amigo meu chegado preso? Esse é o orgasmo de vocês, TV Globo? Eu seguro a onda. Eu tenho uma tremenda responsabilidade. Agradeço a Deus pela minha vida. Grande Pai da população por ter acreditado em mim. E eu tenho um compromisso. Tirar o Brasil do buraco. Apesar da imprensa porca, nojenta, canalha e imoral, como é esse tema Globo de rádio e televisão. Boa noite a todos. Desculpem a forma como me dirigir aqui. Estou, confesso, bastante exaltado. O canal teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. A reportagem é do Paulo Granato Soares, Títero Menezes e do Leslie Leitão. No dia do crime, o porteiro trabalhava nesta guarida, a única que controla os acessos ao condomínio Vivendas da Barra. Às 5h10 da tarde do dia 14 de março de 2018, ele registra à mão, no livro de visitantes, o nome de quem entra. Elcio, o carro, um Logan, a placa, a GH8202 e a casa que o visitante iria, a de número 58. Elcio é Elcio Queiroz, acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado no crime. O Jornal Nacional apurou o teor de suas declarações. O porteiro contou que, depois que Elcio se identificou na portaria e disse que iria para a casa 58, o porteiro ligou para a casa 58 para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar. O porteiro diz que identificou a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos dois depoimentos. No Registro Geral de Imóveis, consta que a casa 58 pertence a Jair Messias Bolsonaro. O presidente também é dono da casa 36, onde vive um dos filhos dele, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro. O porteiro explicou que, depois que Elcio entrou, ele acompanhou a movimentação do carro pelas câmeras de segurança e viu que o carro tinha ido para a casa 66 do condomínio. A casa 66 era onde morava Rony Lessa, acusado de matar Marielle Anderson. Rony Lessa é apontado pelo Ministério Público e pela Delegacia de Homicídios como o autor dos disparos. O porteiro disse em depoimento que ligou de novo para a casa 58 e que o homem identificado por ele como seu Jair teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. O Jornal Nacional pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, como mostram os registros de presença, em duas votações no plenário da Câmara, às duas da tarde e às oito e meia da noite. E, portanto, ele não poderia estar no Rio. Nesse mesmo dia, Bolsonaro também postou vídeos nas redes sociais do lado de fora e dentro do gabinete em Brasília. Fontes disseram à nossa reportagem que os dois criminosos saíram do condomínio dentro do carro de Rony Lessa, minutos depois da chegada de Elcio. E embarcaram no carro usado no crime nas proximidades do condomínio. O Jornal Nacional apurou que a guarita do condomínio tem equipamentos que gravam as conversas pelo interfone. Os investigadores estão recuperando os arquivos de áudio para saber com quem, de fato, o porteiro conversou naquele dia e quem estava na casa 58. A polícia prendeu os dois suspeitos de matar Marielle e Anderson no dia 12 de março. O Rony Lessa é sargento aposentado da PM e foi preso quando tentava fugir de casa no condomínio Vivendas da Barra. Elcio Queiroz é ex-policial militar e foi expulso da PM em 2015 por envolvimento com a contravenção. O Jornal Nacional apurou que, depois de saber das informações envolvendo a casa do presidente Jair Bolsonaro das investigações, representantes do Ministério Público do Rio foram até Brasília no último dia 17 para fazer uma consulta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffa. Sem avisar o juiz do caso aqui no Rio, eles questionaram se podem continuar com as investigações depois que apareceu o nome do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Dias Toffa ainda não respondeu. A polícia está chamando novamente as ex-funcionárias e pessoas próximas de Marielle para novos depoimentos. A polícia chegou até o homem apontado como um assassino por uma denúncia anônima, feita em outubro, sete meses depois do início da investigação, e que revelou o nome de um dos suspeitos e o local de onde o carro batiu na barra da Tijula. Quem sabe agora encapitule, venha conversar conosco. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Porque o processo de renovação e concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para a TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês. Nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continue fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua a TV Globo. Ou seja, perderam a credibilidade no Brasil.